Em 2008, eu estive no Japão fazendo um evangelismo, tive a alegria, a oportunidade de subir o Monte Fuji e fazer uma série de palestras aos pés do Monte Fuji. E eu me lembro de uma maneira muito clara que uma senhora, assim, de baixa estatura, ela, em um determinado momento, pediu para conversar comigo e ela disse assim, pastor, por favor, me ajuda, porque eu não aguento mais. E ela me contou a história dela. Ela trabalhava 12, às vezes 13 horas, em um único dia, em uma fábrica de fazer lingerie. Ela não suportava mais. Ela não tinha mais nenhum tipo de energia. Ela estava exausta fisicamente, mas, sobretudo, emocionalmente. Longe do país dela, vivendo dificuldades, porque tinha que sobreviver no Japão e ainda guardar dinheiro para os sonhos, para os projetos aqui no Brasil. Ela não aguentava mais. E eu pergunto para você aqui no Bom Dia Jesus, na sua oração da manhã, você está no seu limite também? Você está vivendo aí situações onde você não consegue mais lidar? Você já fez de tudo, mas parece que você está no momento de entregar os pontos. Eu quero ler para você, hoje, na sua oração da manhã, o mesmo verso que eu li para ela em 2008, lá no Japão, aos pés do Monte Fuji. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Nós vamos orar por você, orar pela sua família. Vamos clamar a Deus por libertação, por proteção durante todo esse dia que é desconhecido para você e para mim. Então, permaneça comigo aqui. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. E é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa comunidade de fé. O texto que eu me refiro está aqui, gente, sempre na Bíblia, na Palavra de Deus. E a Palavra do dia diz o seguinte, Isaías 41, 10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu o fortalecerei. É Deus quem faz. É Deus quem diz, olha, você não vai temer, porque eu estou com você. Deus está dizendo assim, olha, sou eu quem vai te fortalecer. Sou eu quem vai te ajudar. Por isso, segure aqui na minha mão direita, porque eu vou te conduzir. Hoje você precisa pegar na mão de Deus. Aí você pode sair de casa. Aí você pode ter a certeza que Deus dará forças para você superar todas as dificuldades que você está enfrentando. Você se sente fraca. Não tem mais forças. Tem chorado à toa. Você está muito irritada. Qualquer coisa você está gritando, surtando. Você chegou num momento da sua vida que você não vê mais nem saída, nem solução. Eu não acredito em acasos no mundo espiritual. Se você está aqui no Bom Dia Jesus, assistindo essa mensagem, é porque Deus está dizendo para você, calma, eu vou libertar você, calma, eu vou libertar você, dessa opressão, desse julgo que você está vivendo. Por isso, a chave espiritual de hoje, você vai escrever aqui nos comentários, Jesus, meu libertador. Jesus, meu libertador. Ele vai te libertar da tristeza, da dor, da angústia, da miséria, da depressão, da tristeza. Jesus, meu libertador. E nós vamos orar a oração do Salmo 23, que estamos fazendo aqui todas as manhãs. E a gente ora aqui na Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia, na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, você tem todo o Salmo 23 na versão NVI, da nova versão internacional. Então, se você quer nos acompanhar nessa campanha de oração do Salmo 23, você pode se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações, venha fazer parte da comunidade, você não paga nada, é de graça, você vai ser inserido numa lista de oração. Então, venha participar, porque nós vamos orar e interceder por você, não importa a sua igreja, que não se trata de religião. Aqui a gente fala de Jesus, de Deus e da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Então, na oração poderosa do Salmo 23, nós oramos assim, O Senhor é o meu pastor, e ele não me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja Deus. Todos os dias nós estamos orando, lendo o Salmo 23, para recebermos aqui a bênção do bom pastor, daquele que te conhece, que te ama e que jamais vai te abandonar. Jesus, o bom pastor, é o seu libertador. Por isso nós escrevemos aqui, Jesus, meu libertador. Querido, a oração da manhã. Bom dia Jesus, o boa noite Jesus, o conhecer Jesus é tudo, as meditações, as pregações, tudo isso é um ministério que é feito por pessoas como eu e como você. Esse ministério todo aqui, ele é mantido por amigos e colaboradores. E você pode colaborar, você pode fazer a sua oferta, você pode fazer a sua doação. Isso aqui é uma igreja invisível, uma igreja virtual. Você pode contribuir. Se esse ministério cuida de você e te abençoa, abençoe-nos para que possamos ir mais longe e alcançarmos mais pessoas para Cristo. A forma mais simples e rápida está aqui para você. Aparece na tela. Obrigado a você pela sua oferta, pela sua doação, que Deus multiplique 100 vezes qualquer valor que você colocar na pregação do Evangelho. Vamos juntos agora orar a nossa oração da manhã. bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, imploramos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Venha ser nosso libertador. Estamos cansados, exaustos, estamos tristes e precisamos da Tua companhia no dia de hoje. Precisamos do mover do Senhor na nossa existência agora, não amanhã, Pai. Hoje, nesse momento. Por isso, responda no Senhor. Se for do Teu agrado, responda-nos imediatamente. Há muitos pedidos de oração aqui nos comentários. Bondoso Pai, tenha piedade de nós. Responda-nos, demonstre a Tua bondade, demonstre o Teu poder. Por favor, ajude-nos a sentir a Tua presença. Queremos, Senhor, que o Senhor coloque em nós o Teu Espírito Santo. Queremos abandonar pecados. Queremos uma vida mais santificada diante de Ti. Por isso, Senhor, mova a Tua mão, quebra todas as correntes do mal, toda maldição que está manifesta na vida de qualquer um aqui. Expulsa, Senhor, todos os demônios da nossa casa. Salva os nossos filhos. Salva a nossa casa, o casamento. Ajude-nos, Senhor. Queremos prosperar. Queremos dignificar. Queremos abençoar a Tua obra. Então, Pai, atende o nosso clamor, atende a nossa oração. É o que imploramos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Eu vou deixar aqui para você um sermão maravilhoso, um sermão que está fazendo a diferença na vida de muita gente. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida também. E se você desejar receber as minhas meditações escritas, tem um card que eu vou colocar aqui em algum lugar também. Só no YouTube, hein, gente? Tem coisa que é só no YouTube. Por isso que tem que se inscrever aqui no YouTube, Ivan Saraiva 7. Para você receber as minhas meditações escritas, você vai saber como fazer clicando aqui nesse vídeo. Você vai entender como funciona. Deus abençoe você. Fique com Jesus.